Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã de quarta-feira? O bicho vai pegar, pessoal! Será que o Bitcoin encontrou seu topo? E eu vou embasar isso feito uma análise aí um pouco mais detalhada de tudo que pode estar acontecendo no mercado no dia de hoje. A gente tem o Bitcoin batendo 30.546 dólares. Ethereum 1.912, XRP 47, a maioria do mercado aí tomando aquele choque numa quedinha. Bitcoin cai 500 dólares, o mercado fica em êxtase total, medo, pânico, corram para as montanhas. Mas também não é bem assim não, pessoal, o Bitcoin não perdeu a sua intenção de alta ainda, tá? Continua aí num setup autista, a gente vai falar sobre tudo isso. Nós temos aqui para começar o dia a bolsa de tecnologia da Nasdaq que está caindo. E isso para mim é um problema, pessoal, porque normalmente o Bitcoin tem seguido a Nasdaq. Aqui veja, há dois dias que a Nasdaq cai, há dois dias que o Bitcoin cai, uma espécie de topinho duplo. E parece que se a Nasdaq realmente resolver fazer um topo duplo nessa região, tá? E nós viemos para um pivôzão de baixa e o mercado reverter para as quedas, pode ser que o Bitcoin também acompanhe. Até porque o S&P 500 fez um movimento que eu particularmente não gosto. É um movimento que sempre volta para pagar o preço, que é esse vazio aqui entre os candles chamado de gap, pessoal. Esses gaps sempre voltam para ser pagos, tá? Não se enganem, a gente tem um gap para pagar aqui no S&P 500 e a gente tem alguns outros gaps aí que já foram pagos. Mas veja, esse gap aqui ainda ficou em aberto, tá? Olha que coisa maluca. Então a gente tem aí gaps que normalmente são testados para fechamento. Ontem o S&P 500 rompeu o topo, parece ter sido um falso rompimento, porque se ele abrir caindo hoje pode abrir uma queda para o BTC. Então a gente tem o quê? O sentimento do mercado ficando otimista, porém a capitalização parada aí em 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, tá? A gente tem o mercado trabalhando, deixa eu botar em inglês aqui para ver se sobe o espaço, pessoal. O mercado trabalhando, de certa forma, no âmbito positivo. Então a gente tem que ficar de olho nessa capitalização de mercado e nesse volume que caiu para 29 bilhões de dólares, tá? E o USD, você vê que o Bitcoin volta a ganhar dominância, são 49,8%. Tinha subido para 50,5%, agora caiu para 49,5% e tudo foi direcionado para o Ethereum. Agora o Ethereum perde 0,2% de dominância, volta para o Bitcoin 0,3% e o Bitcoin volta a ser o dominante com quase 50% diante disso tudo, tá? A gente tem destaque aí nas últimas 24 horas, a Zil, tá? Bitcoin Zil. Nem conhecia essa, deve ter entrado no top 100 agora. 1,70, alguma subindo 2 pontos, alguma coisa. Até 3 tem aqui agora, ó. Deu uma Cardano CVX. Deve ser alguma Cardano nova também. Entrou aqui valendo 4 dólares, 3% de alta, mas nada de diferente aí no mercado, tá? A gente tem aqui o Bitcoin, como eu falei com vocês, acompanhando o gráfico da Nasdaq, tá? E desde ontem eu vejo uma venda brutal no book, entrada e saída de criptoativos, tá? De Bitcoin. A gente tem aqui o stochastico, o RSI, o Vortex, o volume caindo, o MACD cruzando para baixo. As médias móveis de diário, que estão aí indo para se encontrar perto dos 29.600 dólares. Bitcoin bate, faz um falso rompimento na linha de tendência de baixa, que é a resistência, e vem aqui dentro da bandeira. Pessoal, aqui até o momento a gente tem o quê? O movimento normal dentro dessa região aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Olha que coisa maluca, ó. Voltou aqui, ó, no mesmo dia, bateu, desceu, ó. Fez outro fundinho, voltou, ó. Vai trabalhar aqui dentro, não precisa estressar. O problema é se cair dessa região. Perdeu os 29.500 dólares, aí você liga o start, porque o preço pode vir um pouco mais para baixo. 27.900, por aí vai, tá? A gente perdeu aqui a bandeira, mas quando a gente perdeu aqui essa cunha descendente, a gente deixou uma espécie de topo na região dos 31.000. Parece que o preço não quer passar dos 31.000, tá? É o que tudo indica. Batemos aqui, voltou, bateu de novo, voltou, bateu de novo, voltou. Parece que o preço achou uma resistência aí nos 31.000 dólares. Vamos ver como o preço vai responder para os próximos dias. Se a gente só vem testar a média móvel de 20, pra tomar uma respirada e voltar a subir, tá? Porque, por enquanto, a gente tem tendência de alta, tanto no diário, quanto no semanal. Ah, Raul Mário, vai perder o fundo do candle anterior, meu amigo. Você vai operar contra esse mercado? Como? Tá todo mundo subindo. Só você que acha que o Bitcoin tá caindo. Não, a gente tem que analisar. Porém, pessoal, se o semanal começar a fechar desse jeito e perder esse fundo aqui, que aí pra mim é o problema, que é os 29.500 dólares, aí fica difícil. Porque ele pode fazer um pullback mais forte e pode ter deixado o início de um topo duplo e reverter a tendência. No semanal, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta que tem que ser respeitada, tá? Então, a gente tem que acompanhar esse preço. Eu não vou ficar brigando com o preço do Bitcoin. Eu vou fazer o price action e vou acompanhar o preço, tá? Ah, não vou ficar nessa de querer adivinhar se é alta ou se é topo. Ninguém vai saber onde vai ser o topo, onde vai ser o fundo. O preço tá caindo, a gente vai ficar vendido. O preço tá subindo, a gente vai ficar comprado. Mas, nesse momento, eu tô de olho aí nas médias móveis que cruzaram as médias de 200. E como o preço vai se comportar de agora em diante nessa próxima semana que vai rolar aí até domingo às 9 horas da noite. Vamos ver como vai ser esse comportamento aqui dentro desse início de bandeira de semanal, tá? O ideal é que ele continuasse para a sua onda 5. E é por isso que eu não gosto de Elliot, pessoal. Se você parar para analisar, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E aí ele tá falhando a onda 5, porque a onda 5 jogaria o preço lá para os 37 mil dólares. Se ele falhar a onda 5 nesse topo duplo, vir a testar aqui, perder aqui, aí ele começa de novo as quedas, tá? Mas, enquanto ele estiver nessa linha de tendência de alta aqui, eu não acredito em quedas. Acima dessa linha amarela aqui, eu não acredito em quedas, tá? Essa é a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!